E aí família, tudo verde com vocês, todo mundo mais calmo, né? Vou atualizar aqui vocês, atualizar sobre as últimas do Palmeiras, tem informações e quero que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação, é muito importante todas essas etapas aí, não custa nada pra você, é totalmente gratuito, então dá aquela força pro canal, belezinha? Hoje a gente tem sorteio da Libertadores, quem será o próximo adversário do Palmeiras? Tô querendo fazer uma coisa diferente com vocês, bacana, então eu conto com a participação de vocês, tô querendo fazer uma live ao vivo aqui, reagindo ao adversário do Palmeiras, a esse sorteio todo, queria contar com você nessa live, então bora fazer a live comigo? Aguardo vocês aí a partir da 1 hora aqui no canal, belezinha? O Palmeiras, inclusive falando sobre quem o Palmeiras deva pegar, deve pegar aí nesse sorteio, gente, eu vou chutar aqui, não gosto muito de dar chutes, mas eu acho que o Palmeiras pega o Defensa e Justiça, queria? Lógico que não, né? Ah, Cássia, você está com medo de Defensa e Justiça? Não é medo, o Palmeiras não vem sabendo jogar contra eles, né? Foram quatro jogos nos últimos três, quatro jogos nos últimos meses aí contra eles e não deu um bom resultado assim pro Palmeiras, né? Então é um time argentino, né gente? É um time encardido, então eu não queria pegar, mas eu tô sentindo que o Palmeiras vai pegar eles. Se o Palmeiras pegar eles, né? Tem que aí sim se impor, falar ó, aqui nós somos atual campeão da Libertadores e vencer os dois jogos, né não? Mas o Palmeiras pode pegar, tanto o Defensa e Justiça como eu citei, que eu acho que pode ser o adversário do Palmeiras, o Olimpia, o Boca Juniors, o River, o São Paulo, Universidade Católica, Vélez e Serro Portenho. Eu quero saber a sua opinião, quem você acha que o Palmeiras vai pegar aí? Meu Deus do céu, ai, 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 qualquer um que vir, né? É forte, gente, porque eu falo Libertadores, é isso, não tem time bobo, não tem time fraco, Vamos aguardar pra ver. Quero saber a sua opinião, te aguardo a 1 hora, as 13 horas aí, pra gente analisar junto o adversário do Palmeiras. Belezinha? Outra informação aqui, tá? Sobre renovação de contrato com alguns jogadores. Será que tem pacotão saindo do Palmeiras? Gente, o Palmeiras tem que ter dia 30 de junho para definir a vida do Jailson, do Felipe Melo e do Willian. Desses três, com quem que vocês renovariam? Gente, eu tô num momento aqui, que eu tô assim, quer ficar? Sei, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que dá pra fazer. Não quer? Tá fazendo doce, pra não falar outra pra lá? Outra palavra? Então, tchau. Tem jogadores no Palmeiras que já estão fazendo hora extra, e eu falo isso há um tempo, e o Galiotti, inclusive, prometeu fazer uma limpa. Eu acho o Felipe Melo importante? Acho. Mas ele já não tá aguentando mais jogar os 90 minutos. Ele teve que ser substituído no último jogo. Contra o Flamengo, eu vi, ele tava cansado. Eu acho que o Felipe Melo tem uma qualidade diferente de todos, que é o passe. Então, às vezes, quando o meio de campo, que é o Veia, que deveria, né, armar as jogadas ali, não funciona. Às vezes, o passe do Felipe Melo, do passe do Felipe Melo, acaba saindo uma jogada importante. E, talvez, se for pra renovar, pra ele encerrar a carreira aqui no Palmeiras, pode ser. Mas, se também não quiser, ficar fazendo doce, pedir pra aumentar salário, enfim, já manda embora também. O Willian, eu gosto do Willian como pessoa demais, gente. O Willian é sensacional. Mas, também, tá bem velhinho, né? Mas, talvez, pra um time B aí, né, pra entrar no segundo tempo, pra jogar no time alternativo, talvez seria uma boa. Já que, né, tá escasso aqui, atacante no Palmeiras. O Dudu mesmo só volta em agosto, a vestir a camisa do Palmeiras. Mas, sei lá também, é isso que eu falei. Se quiser ir embora, estiver fazendo doce, tchau também. É isso, vamos pensar pra frente, né? E o Jailson, gente, 39 anos é complicado, porque, pra mim, goleiro tem que ter... Tem que ter continuidade, né? Não dá pra jogar um jogo aqui, o outro ali, o Everton. O Everton, quando pegou a titularidade do Palmeiras, ele, assim, hoje, pra mim, ele e o Gustavo Gomes são os melhores jogadores do Palmeiras. Então, tem isso. Eu não sei se renovaria com o Jailson, né? Não sei. Eu acho que o Jailson, desses três, é o que eu menos renovaria. Tem o Vinícius Silvestre aí, né, que vem substituindo muito bem. O Everton, apesar de que, no jogo de quinta-feira mesmo, que o Palmeiras vai ter o desfalque, eu queria falar sobre isso também, o Palmeiras vai ficar sem quatro jogadores, né? O Gomes, o Vinha, o Everton e o Gabriel Menino, a seleção olímpica. E aí, o ruim disso tudo é que os melhores jogadores do Palmeiras estão servindo da seleção. Eu me preocupo mais com o Gomes, né? Sem a presença do Gomes e sem o Everton no gol. Será que vai ser o Jailson? Ou será que vai ser o Vinícius? Nos últimos jogos foi o Jailson, né? O Abel optou pelo Jailson. E agora? Quem será? É complicado porque o Flamengo, inclusive, pediu e a CBF cedeu ao Flamengo aí pra que tivesse alguns jogos alterados. E parece que o Palmeiras também falou que apoia isso, né? Que o calendário se estenda até janeiro de 2022 e que assim na Copa América paralise. Por quê, gente? Pro Palmeiras vai ser ruim. Como eu falei, nós vamos perder aí jogadores importantes. Quinta-feira, jogo decisivo, né? Eu sei que é o primeiro jogo, tem o segundo ainda contra o CRB, mas o Palmeiras precisa fazer um bom resultado. E aí o Palmeiras vai estar sem os seus melhores jogadores. Aí a gente não tem... O que a gente vai falar do Abel? Ó, o Abel vai ter que usar Mike e Victor Luiz de laterais. O Gabriel, o menino que jogou improvisado, não vai estar, né? E talvez pro segundo jogo ele já retorne. Tanto é, o Gustavo Gomes, mas não é uma certeza ainda. Então nós estamos perdendo os melhores jogadores. E é complicado porque eu sei que vocês vão falar, mas o Flamengo vai ter jogos alterados porque o Flamengo teve seis convocações. Mas nós estamos sendo prejudicados também. Nós estamos perdendo os nossos melhores jogadores. Pra mim, sem o Everton e o Gustavo Gomes ali, a confiança não é a mesma, gente. Dá aquele assaleiro no coração. Então vamos aguardar pra ver se vão acatar aí de paralisar durante a Copa América. O que vai acontecer, que tá tudo uma bagunça aí, eu não sei mais de nada. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você renovaria com um desses três? E se vocês paralisariam aí os campeonatos, né? No momento de Copa América pra não prejudicar ninguém. Deixe sua opinião, é muito importante. Vejo vocês daqui a pouco aqui na live. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais, meus amigos. E avante, palestra!